No vídeo de hoje vamos falar sobre três fundos imobiliários absurdamente baratos que pagam bons dividendos e que eu tô comprando agora nos primeiros dias de março. Só que mais importante do que isso, aquela câmera ali que eu tô longe, vou te explicar por que que eu tô comprando esses fundos. E assim, sendo bem sincero, saber quais são os fundos não vai te ajudar em nada, vai te tirar uma curiosidade. Mas aprender a selecionar fundos com uma estratégia clara, nem precisa ser a nossa, isso sim pode mudar a sua vida. Então presta muita atenção aqui no vídeo que tá começando e participa, comenta aqui quais fundos imobiliários você tá comprando nesse início de mês de março. Bueno, então Filipão, não sei se tu viu aí, mas tá uma modinha de falar mal de fundos imobiliários, né? Então não é mal. Talvez porque o IFIX esteja indo mal ali já nos últimos três anos, ou talvez pelas manchetes aí que estão aparecendo toda hora, né? Falando sobre inadimplência, em especial de grandes varejistas, em vários fundos. Como por exemplo, essa manchete aqui, que comenta sobre calote da Tokstok derrubando cotas de um fundo imobiliário. Ou essa outra que fala do rombo das lojas americanas e como esse rombo afetou oito diferentes fundos imobiliários, em maior e menor grau. Ou como essa ainda, que comenta sobre um outro fundo imobiliário reportando inadimplência do aluguel, devido por parte da Marisa. O que de fato pode afetar os dividendos distribuídos por alguns diferentes fundos imobiliários. E isso acarretar uma queda nas cotas desses fundos. Como é o caso aqui do fundo de código MAXR11. Ou do VINTE e logística, de código VILG11. E aí, para somar tudo, né? Três anos de resultado meio mais ou menos. Fundos ainda com um monte de manchete negativa, alguns fundos despencando. E a gente vê dúvidas genuínas, como essa do Fernando aqui, na mente das pessoas. O Fernando perguntou o seguinte. Seria um bom momento para entrar nos fundos imobiliários, já que todos devem ter uma queda por causa da desconfiança dos investidores? As palavras, o Fernando não quer investir em fundos imobiliários porque ele está com medo do cenário atual. E aí, Filipão, fala um pouco sobre o cenário atual. É para ter medo? O que é para fazer? Cara, no final das contas, o mercado de fundo imobiliário vai acabar sofrendo quando a gente tem um período de juros altos. Que é o que está acontecendo. Todas essas manchetes que a gente acabou de ver, são fruto das varejistas grandes do nosso país sofrendo com os juros altos. Naquele momento que o consumidor não tem tanta condição de pagamento, de parcelamento ali naquela varejista. Então, isso reduz muito a receita dessas empresas. E ainda pior do que isso, elas são empresas que normalmente têm uma dívida um pouco alta. E a dívida das empresas também fica mais cara com os juros altos. Isso tudo somando, fez com que algumas varejistas ficassem na limplência, acaba fazendo o fundo imobiliário sofrer um pouco mais, a cota cai um pouco mais, ainda mais somado com os juros altos, que também faz a cota por si só dos fundos imobiliários sofrerem. Isso faz com que o investidor fique na dúvida, que a cota cai, o dividendo cai. E aí, o cara se pergunta, é hora de comprar? É hora de vender esses fundos imobiliários? Isso fica muito ambíguo na cabeça do investidor. E a única forma que a gente tem de ter uma clareza do que é que tem que ser feito nesse momento, é ter uma estratégia clara, com critérios claros, que não mudem independente se o juros está alto, se o juros está baixo, se tem e nada imprensa, se não tem. É exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês aqui, como é que funcionam os nossos critérios por trás da nossa estratégia, quais são os três fundos que a gente selecionou, que estão bem baratos para o mês de março. E um adendo, antes de citar o primeiro fundo, tá? Quando a gente vê períodos ruins como esse, em que as cotas estão altas, estão caindo um pouco, a gente também vê isso, que é um aumento do dividend yield. Então, você pode ver que o dividend yield atual, na média dos fundos do IFIX, está na faixa de 12% ao ano. O que em juros simples dá mais ou menos 1% ao mês. Será que os fundos que a gente está comprando têm bons dividendos, Felipão? Cara, eu imagino que sim. O primeiro deles é o HFOF11, o Head Top Fund of Funds. 99% da carteira em fundos imobiliários e 1% em renda fixa, que tem uma estratégia focada em redação de renda. Aí, dois terços da carteira é nessa estratégia e o terço restante fica um mix entre renda e ganho de capital e também ganho de capital, que é a ideia do gestor de comprar fundos imobiliários descontados, com desconto muito grande e depois vender com lucro. E esse fundo aqui, comparativamente com o IFIX, tem maior concentração em ativos corporativos e renda urbana. Menos CRI do que o IFIX. Ou seja, é um fundo de fundos que investe mais em fundos de tijolos. E as principais alocações desse fundo são as seguintes. As principais posições ali com mais de 10% são os fundos de código HLOG11 e HAAA11. Depois, ali entre 5% e 10% a gente tem o fundo BB progressivo, o HREC11, o PQAG11 e o HGBS11. E aí o restante tá na tela aí pra você dar uma olhada em como o gestor diversifica a sua carteira. E aí se você pensar, Poxa, Ramiro, mas esse fundo investe mais de 10% em algumas posições? A gente pode deixar tranquilo, né? O que tu encontrou aí estudando esse fundo, Filipão? Bom, dentro do relatório, o próprio gestor falou que acima de 10% ele considera desenquadrado o fundo, de acordo com as normas vigentes ali dos fundos imobiliários. E ele falou que vai reenquadrar em até 180 dias. Então tá um pouquinho acima de 10%, mas ele vai voltar um pouquinho a essa concentração. E aí se falando da distribuição de dividendos desse fundo, a gente vê ela levemente aumentando nos últimos meses, saindo ali da casa dos R$0,60 por cota e vindo para R$0,63 por cota, como mostra aqui esse gráfico. E além disso, o fundo ainda tem uma reserva de R$0,83 por cota pra distribuir no futuro e se proteger de períodos mais difíceis pros fundos imobiliários. Olhando pro preço da cota desse fundo, a gente vê que nos últimos 12 meses, sem considerar o reinvestimento de dividendos, ele tá caindo ali quase 15%, uma queda um pouco mais forte, teve uma subida, depois caiu novamente. E considerando o reinvestimento desses dividendos, a gente vê uma queda de 6,3% nas cotas do fundo. E é interessante analisar, Raminão, falando de fundos baratos, normalmente os Funds of Funds, os FOFs, que é o caso aqui do HFOF, eles têm o que a gente chama de desconto duplo. E é exatamente isso que o próprio gestor trouxe dentro do relatório mensal, nessa imagem que vocês estão vendo. O que acontece é que os fundos imobiliários que estão na carteira do fundo já estão com desconto. Então, isso é o desconto número 1, sendo que a cota do próprio fundo de fundos também tá com desconto. E aí você vê um desconto duplo, que é isso que você vê na tela. E aí a cota potencial, segundo o gestor, estaria lá em R$94,00, sendo que ela tá sendo negociada a R$66,00. E negociada a R$66,00, o que a gente enxerga é de números nesse fundo aqui. Os principais que a gente olha, ele tem uma mediana de dividend yield mensal de 0,84%, que não é das mais altas do mundo, porém, tem o tal desconto que o Filipão falou. E é bem grande o desconto. O preço por valor patrimonial dele é de 0,81 vezes. E quando a gente fala de fundos de fundos, o valor patrimonial é o valor de mercado da cota dos fundos que ele tem. Então, por exemplo, comprar esse fundo aqui, significa que você tá comprando o HLOG11, o HAAA11, o BBPO11, o HRIS11, tudo com 19% de desconto em relação ao próprio mercado. Agora, por que a gente tá comprando esse fundo imobiliário aqui? Aliás, ponto importante, né? Quando eu falo eu estou comprando fundo, eu estou comprando uma ação, eu tô falando na condição de porta-voz do Clube do Valor, que é uma empresa de gestão profissional de investimentos. A gente tem aqui nossos serviços de wealth management, que a gente gerencia carteiras de investidores para o longo prazo, e investe não só em fundos imobiliários, como também em ações, ações norte-americanas, renda fixa, etc. E nesse início de mês de março, a gente tá comprando cota desses fundos para clientes novos, em vários e vários carros. E a gente tá fazendo isso por quê? Não é porque eu acho que tem um desconto duplo, sendo bem frango aqui, a explicação do Clube foi muito boa, mas não é por isso que a gente tá comprando, não. Também não é porque a taxa de juros tá mais alta e o dividend yield aumentou. Na verdade, a gente tá comprando esses fundos porque a gente tem uma estratégia de seleção de fundos imobiliários quantitativa, ou seja, que olha somente para números. Uma estratégia que a gente testou no passado, e o resultado foi relativamente melhor do que o resultado do IFIX no mesmo período. Mas mais importante do que o resultado é a clareza que ela nos traz, e que ela traz para os nossos clientes, que sabem que, olha, o Clube de Valor não tá comprando os fundos imobiliários só na cabeça do Ramiro, ou de outros gestores aqui da casa. Eles estão comprando fundos que passam por critérios matemáticos, e no caso aqui, a nossa estratégia S-Rank, ela foca em dividendos, olhando para fundos com altas, medianas de dividendos, dando um peso para isso, mas também olha para margem de segurança. Significa comprar ativos com desconto e de forma diversificada. Então, a gente atribui um ranking para os fundos por ordem de preço por valor patrimonial, então, quanto menor o PVPA, maior a pontuação deles, e um ranking também para a mediana de dividend yield, quanto maior a mediana, melhor. Nossa estratégia, ela tá bem documentada aqui nesse e-book, pedir para o inglês colocar imagens do e-book na tela, que a gente escreveu recentemente, e eu tô realmente pensando em colocar ele à venda. Mas vamos seguir aqui o foco do vídeo e falar sobre o segundo fundo que a gente tá comprando, que é o fundo de código SARI11, né, ou também popularmente conhecido como Santander Renda de Aluguéis. Mas o SARI11 faz tempo que tá aparecendo aqui, todos os meses, um fundo que anda com desconto muito forte, a gente já vai ver um pouco mais porquê, mas o fundo, ele é um fundo focado em lajes comerciais, e como a gente vê nessa imagem aqui, 77% do portfólio dele tá focado em imóveis. Tem 17% ali que tá alocado em outros fundos imobiliários, e 5% mais ou menos tá em renda fixa, sendo caixa. A participação por imóvel desse fundo tá muito bem dividida ali entre o WT Morumbi e outras receitas financeiras, sendo 45% para um e 37% para outro, e o restante ali tá um pouco mais diversificado em outros imóveis do fundo. Dentro dos principais inquilinos desse fundo, do SARI11, a gente vê aqui a Arezzo, a Sinqia, a Epson, a Pirelli, a WeWork e alguns outros grupos que estão ali dentro do fundo também. Aqui a gente já vê uma diversificação de clientes de inquilinos, então ele tem uma receita um pouco mais pulverizada entre vários inquilinos. Quando se fala de indexador desse fundo, a gente vê quase 70% da carteira do fundo alocado em inflação IGPM e outros 23% em inflação IPCA, sendo um restante ali em INPC. O fundo não tem nada de CDI, é tudo inflação aqui no indexador desse fundo. Em se falando de ocupação nesse fundo, a gente vê ali quase 94% do fundo todo alocado desses imóveis. E o gestor do fundo falou no relatório que tem duas negociações bem avançadas ali no WT Morumbi, que ainda tem um pouquinho de vacância, mas está para sair nas próximas semanas, segundo o gestor. E se falando da cota do fundo, nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda de pouco mais de 10%, sem considerar os dividendos. E quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos, a gente vê algo muito próximo do 0 a 0 nos 12 meses que se passaram ali. Na distribuição de dividendos desse fundo, a gente vê mais um mês onde ele conseguiu se manter ali na casa dos R$0,64 por cota de dividendos, que ele já vem mantendo ali há mais de quase 12 meses também, variando ali de R$0,62 e R$0,70, mas nessa faixa. E ele ainda tem uma reserva de R$0,69 por cota a ser distribuída. E eu sei, né, Felipão, que esse fundo, ele sofre um certo hate, né? Tem gente que não gosta dele por conta da alavancagem. A gente queria mostrar aqui que esse fundo imobiliário, ele tem uma dívida, sim, referente justamente a esse imóvel, o WT Morumbi, de R$315 milhões, o que mostra um certo grau de alavancagem. Está aí na tela para você dar uma olhada, tá? Isso é um dos fatores que aumenta a percepção de risco que as pessoas têm sobre esse fundo. E quando as pessoas enxergam que um fundo específico é mais arriscado, o que que tende a acontecer com ele? Ele tende a ser negociado com desconto maior e as pessoas têm que aceitar um dividend yield maior também para ter cotas desse fundo. E nesse caso aqui, a mediana dos últimos 12 meses de dividend yield do Sari 11 está em 0,9%, ou seja, superior ao HFOF, é o primeiro fundo que a gente citou, e o PVPA dele está em 0,65% apenas, também menor do que o HFOF, o que coloca com mais força nas duas variáveis, que coloca ele na posição ainda melhor na estratégia S-Rank. Que estratégia é essa que a gente explica com mais detalhamento do que nesse vídeo? No e-book eu te falei que a gente ia colocar a venda, mas agora tem uma boa notícia, né? A boa notícia é que, por hora, esse e-book está sendo distribuído de forma gratuita. E além de explicar sobre a estratégia, a gente revela sete fundos imobiliários que estão bem posicionados na estratégia nesse mês. Então, a gente não te entrega o peixe, e sim te ensina a pescar, e mostra o resultado dessa pesca para te motivar a querer estudar mais sobre fundos imobiliários, ou até mesmo se tornar o nosso cliente aqui de Wealth. Que é isso que a gente acredita que é o melhor para ti. Então, eu recomendo muito que você baixe esse e-book agora, enquanto a gente mantém ele sendo distribuído de forma gratuita. Vamos falar aí sobre o terceiro fundo imobiliário, mas não revela o nome, senão o pessoal sai do vídeo. Eu não quero nem conhecer qual é o fundo, não tem nem essa curiosidade. Então, contem um pouco sobre esse fundo, e no final, a gente revela o nome, ou você tenta descobrir. Sem nome do fundo, mas é mais um fundo de tijolo aqui, e mais um fundo de lares corporativas, assim como o Sari11. Só que, dessa vez aqui, esse ativo, ele foca muito em imóveis triple A, que a gente fala de um rating um pouco mais alto. Então, a gente vê a carteira do fundo ali, com praticamente 73% focados em ativos de maior grade de rating, e o restante ali estão em ativos de rating A e rating B. Se falando de região, esse fundo tem imóveis em São Paulo e Rio de Janeiro, sendo a maioria ali 70% localizados em São Paulo, e os principais locatários desse fundo estão ali distribuídos entre Petrobras, Samsung, Volkswagen, Cargill, INPE, e o resto dos 62% da carteira do fundo está diversificado entre outros inquilinos. Os indexadores do fundo, dessa vez aqui, a gente vê 70% atrelado à inflação IPCA, e 28% atrelado à inflação IGPM. Só um restinho ali, pouco mais de 1% em IPC, que é a inflação lá do estado de São Paulo. O fundo está atualmente com uma vacância financeira até um pouco mais alta, 18,4% do fundo que deveria estar sendo pago em dividendos não está, porque o fundo tem muita vacância. E olhando para a cota do fundo nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda ali de mais de 21%, sem considerar os dividendos, e quando a gente coloca o reinvestimento dos dividendos na conta, a gente vê uma queda de 11,7% nas cotas desse fundo. E esse também é um fundo um pouco mais polêmico. Se a gente for ver os resultados dos últimos dois anos, 24 meses, a gente vê esse fundo caindo 25%, e quando se compara com o Ibovesp e o Infix, ele realmente tem uma queda um pouco mais acentuada. Mais um dos fundos que também carrega um pouco mais de dívida, como mostra aqui o próprio relatório do fundo, falando que eles estão conseguindo, inclusive, estender um pouco mais o prazo de pagamento dessa dívida para o gestor conseguir dar uma respirada. Apesar disso tudo, ele vem conseguindo manter uma distribuição de dividendos bem consistente. A gente olha para todo o ano de 2022 e agora o início de 2023, a gente vê um patamar muito próximo do dividendo sendo pago ali na casa dos R$0,50 por copo. E esse fundo aqui, Filipão, ele está bem posicionado na estratégia S-Rank, principalmente pela sua relação de preço por valor patrimonial. Porque a sua mediana de dividend yield está em 0,75%, não está muito acima da média, mas o fundo está com desconto muito, mas muito grande. Está sendo negociado com preço por valor patrimonial de 0,54 vezes. Por isso que ele está lá, dentre os fundos mais baratos e com margem de segurança na estratégia S-Rank. Estamos falando aqui do fundo de código BRCR11, BTG, Pactual Corporate Office. E se você quiser conhecer melhor a estratégia, conhecer outros fundos baratos de acordo com a estratégia, aqui vai estar o link para download do nosso e-book gratuito. Se você chegou até aqui também, se inscreve no canal para virar um clubista e assistir os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.